O que? Ah não, todo mundo tá caindo ou tá saindo. Ah não, muito fraco. Muito fraco. O pai dele tá bicho não quis nem entrar, mano. Ah não. Ah, isso aqui eu vou perder. Ai, não tá pior que tudo bem. O que? Tá com perante. Ô viado! Olha o viado, mano. Foda-se, tô passando a minigun mesmo e foda-se. Caraca, mano. Mano, eu tô muito ruim de teleguiado. Meu Deus, cara. Como eu tô errando no cara de teleguiado fácil desse. Tô apelando mesmo. Foda-se. Cadê o cara daqui? Olha, mano. O cara é muito camper, mano. Meu Deus, o cara tá atrás da cerca e ele rola, tira e volta. Filha da puta, cara. Filha da puta, cara. O que é isso? Logo, você tem que se derrubar em cima Eu não sei Eu não sei Eu não sei O cara Porra, mano, olha o cara jogando de lança, sei lá que porra ele tá jogando. Pô, tá me fodendo bonito aqui, hein. Isso aqui é minha, safado, sai fora. O cara não está atrás de mim. Ô, viado. É, Warn, aprendi a jogar Street, mas não é pra você não. Muito obrigado por essa kill de cada dia, Jet. Ah, eu matei longe. Ah, não, mano, o cara nasce atrás de mim, sério. Não. Não. O que ele fez? É, Warn, ele foi bem. Só que o que ele fez. Estou me sentindo um cu em mata-matas. Ô, 420, safado. Nasceu atrás de mim. Tá foda, mano. Se respaldamos atrás de mim, essa porra. O que ele fez? Eu tenho uma cara de olho em nada. Não, pô. Não, pô. Você viu que eu tá foda? Uhum, eu tenho uma cara de olho em nada. Eu tenho uma cara de olho em nada, velho. Eu tenho uma cara de olho em nada, velho. Boa! Ah não! Nossa! Morreu? Não cara, sou homem de ferro. Nossa na boca do Balotelli! Ai cara! Ah! Olha esse lente killer safado, mano! Porra, tá foda, mano! Olha pra um lado, tem cara, olha pro outro e tem outro cara! Fode né irmão! Caralho! Caralho! Eu sei que essa peste não ia morrer não! Nossa, eu errei! Ah, tô sem teleguiado! Ah, tô sem teleguiado! Cara, sério! Ah, tô sem teleguiado! Ah, tô sem teleguiado! Ah, tá sem teleguiado! Ah, tá sem teleguiado! Eu vivo a sua mãe! Tudo bem cara, acontece! é gente é isso vai ficar marcado até a história cara eu estou muito feliz cara eu ganhei meu dia eu realizei um sonho aaaah não acredito que eu morri de bobeira para esse tudo nosso fiquei pegando a faquinha que me empolguei E aí 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 O gente tá nem ligando pro cara mano tá só olhando ver se ele não me vê por aí Não tô doida né aqui na sala E aí Puta cabeludo rodou na faca também hein foda-se Quem tu rodou na faca? Puta cabeludo e aí e aí e aí o caralho mano tinha dois aqui fiquei confuso qual eu ia morrer para um ver não E aí meu Deus mano, ô só parei que eu vou ter que continuar tudo vamo lá ah mentira essa foi a aqui mais mentirosa mano que tu já fez em mim é muita mentira mano não cara essa uma aí foi a mais mentirosa mano mano muito engraçado mano toma seu safado, seu safado, sai fora você tem uma companhia agora jet fiquei na praia e guarda só que ligado olha o jet safado mano olha o jet mano Zerei a vida Ah, mano, nossa, muita mentira Essa kill desse cara Ah, fiquei em quarto, mas foda-se, ganhei, zerei a vida aqui Eu não ganhei, tá de uma kill Quem ganhou? Quem ganhou Olha lá, é uma kill aí, cara Que dislike nessa merda